Opa, e aí meus chapas, tudo beleza com vocês? Aqui é o Esu, e estamos de volta com nossa série de This Small World 2003, é galera! É isso aí, o lance é o seguinte, temos uns yetimons que a gente estava duelando na ilha dos duelos do servidor de Amaterasu, e um deles não quer duelar comigo porque um black algumão roubou o microfone dele, coitado! E a gente vai estar procurando ele, eu já sei onde ele está, ele está em Plug Cape, só que tem um problema. Para encontrar esse black algumão, eu tenho que encontrar um outro, para a gente estar duelando cartinhas com ele, e ele vai me dizer onde estão esses black algumões aí, que eles ficam espalhados pelos buraquinhos subterrâneos aí da vida. É, pois é. E o cara em questão que eu estou procurando, ele está em Asuka, é, ele está em Asuka, no servidor de Asuka, perto do Zambamon, onde eu enfrentei ele pela primeira vez, em Jungle Grave. Então eu vou vir aqui pela Kicking Forest, né, para esse buraquinho, eu saio na Kicking Forest da Asuka, já pego o carrinho até o servidor sul, e de lá eu encontro esse bichinho até onde eu encontrei o Zambamon. Vai ser rapidinho, galera, bora lá! Beleza, chegamos em Jungle Grave, vamos estar procurando um buraquinho aqui que eu posso estar usando o Jigmon, está cavando aqui, né? Ok, é por aqui. Ali, 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 já estou vendo, já. Um buraquinho, né? Não o Black Agumon. Oh, Toritamon, vamos deixar ele torto aqui, com algumas patadas, isso. Beleza, vamos entrar aqui, e vou procurar por esse cara. Eu não me lembro exatamente onde ele está, dentro dessa caverninha aqui. Mas vamos ver, né, vamos ver. Uma caverna grande, ela se conecta às outras áreas do jogo, né? E vamos estar procurando ele por aqui. Deixa eu ver. Eu lembro que tinha essa Renamon, aí depois eu não sei mais o que tinha. É, ir para mais... Um pouco mais para a direita, talvez eu consiga encontrá-la, eu não sei. Essas batalhas eu vou estar acelerando, acelerando, é. Vamos lá, é. Até que terra destrói a... BOOM! É, pois é, né, galera? Só para facilitar aí a nossa vida. Será que é para cá? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ali, ali, ali. Ah! Fala aí. Quem é você? O microfone de Atemão? Nós, os Black Kings, temos. Nós sabemos que a força dele vem do microfone. Se você quer saber onde está, lute comigo. É, no caso ele quer duelar, né? Não lutar. E sim, cartinhas. Cara, esse Agumon vai dar trabalho. Qual baralho eu vou usar? Tanto faz. Ele vai acabar com todas as minhas cartas mesmo. Ó. Ele é meio safadinho, esse cara. Ele... 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 Ele joga sujo. Se é que eu posso dizer. Bom, eu tenho... Isso aqui, isso aqui... Eu já estou chorando antes de começar o jogo. Ele tem dessa de deletar minhas cartas no campo. Ah lá. Ele vai jogar minhas cartas fora. Ele vai jogar tudo fora, se bobear. E se eu tiver sorte... Ele não vai jogar uma carta boa que eu possa estar usando. E a carta dele é fraca. Eu tenho de ver mão e eu não consigo usar o outro lá. Nossa, eu não vou ganhar. Perdi. Tá, acontece. Vim pra ele. Zero pra mim. É, esse carinha ele tem dessas. E eu tenho daquelas. Deixa ele fazer o... A brincadeira dele aí. White power. Muito bem. Ah, ele vai fazer... Summon Devimon ali a... A balde, né? Ele quer detonar uma das minhas cartas. E ele vai. Deixa que ele faça. Isso. Perdi. Perdi de novo. Perdi de novo. Bom, galera. Eu vou ficar tentando até conseguir ganhar dele. Ele é bem difícil mesmo. Mas... Com sorte eu posso ganhá-lo. Bora lá. Tá, eu tenho que ganhar dele. Vamos de novo. Ok, galera. Tamo de volta aqui. E depois de umas 10, 15 tentativas, eu finalmente consegui. Isso, mano. Nossa, demorou muito. É, pois é, né, galera. Eu tive que montar um deck novo. E tive a maior sorte de conseguir botar essas cartas aqui em campo. Mano, mas que bicho difícil, mano. Mas ainda falta outra. Rbooster 02. Até parece. O que eu perdi? Tudo bem. Uma promessa é uma promessa. Nosso líder tem o microfone da Etemon. Mas Black King só fica no subterrâneo. Então vai dar uma olhada. Ok. Então agora, galera. Eu vou voltar para a cidade mais próxima. Porque eu vou planejar aí, né. Os meus próximos passos. Ah, pera aí. Antes de eu ir para lá. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Antes da gente estar indo para lá. Pera aí. Para ganhar esse cara. É necessário altamente cartas pretas. Então... Eu fiz um terceiro baralho aqui. Só com cartas pretas. Coloquei Summon Desmond. Quatro. É esse carinha aqui. O Regival Charge. Caso ele jogue minhas cartas no lixo. Quatro Desmond Charge. Um PG Charge que eu tinha. E tudo que é carta preta. E quatro cartas marrom. Porque, né. Black Imperial Dramon é ótimo. Cartas disso aqui, né. E Black Power para estar me ajudando. Isso aqui, ó. Para tirar uma carta qualquer da mão da mesa. E um Summon Angemão. Porque sim. Dois gol de aura. Foi com isso que eu consegui vencer. E é. Pois é. Bom, vou voltar para a cidade. Vou estar abrindo esse booster. Para poder saber aí. Onde está o último bichinho aí. O último Agumãozinho. Na verdade, são vários que aparecem agora. Mas eu só preciso de um. Então, bora lá. Bom. Cheguei aqui na cidade de Amaterasu. É. Eu vim para cá porque o Agumão em questão. Ele está por aqui perto. E eu vim abrir alguns Busters. Vamos ver o que temos. Um. Boas cartas. Ah. Vamos ver, né. São duas cartas. Um Galantimão ali. Nossa. Eu vi. Eu acho que eu vou botar ele no baralho. Vamos ver. Galantimão é vermelho. Certo. Eu não tenho muitas cartas vermelhas. Eu acho. Eu tenho muitas pretas aqui. Vamos botar ele ali. Galantimão. Nossa. Ele é muito bom. É isso aí, galera. Vou estar só usando isso aí mesmo. Galera. É o seguinte. Para a gente estar encontrando o... O Black Agumão. Que roubou o microfone do Metal Etemon. A gente tem que ir para... Não é para Plug Cape. Eu estava vendo aqui em off. Não é Plug Cape. E sim... É... Num buraquinho aqui perto do ginásio aqui fora, né. Da área de treinamento. Ele fica do lado do laguinho. Onde ele se pesca. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui no setor central mesmo. Então... Não tem como... Não há necessidade de ir muito longe. Bora lá. Esse cara aqui em questão... Bom... Ele é mais difícil que o anterior. E vamos tentar estar ganhando dele aí, né. Pois é. Mais um outro... Combate aí para eu estar... Sofrendo. Batalha. Vamos lá. Não quero você me atrapalhando, não. Aqui. Nesse lugar. E a gente vai procurar por ele. Ele deve estar por aí em algum lugar dessa caverna. É. Bora lá. Engraçado que nesse vai e vem o meu Agumon ele subiu de nível, né. O Trex. Acho que ele está no 58. É. Daqui a pouco eu coloco todo mundo no 60. Para a gente poder finalizar o jogo tranquilamente. É. Uma boa ideia. Vamos lá. Tá. Qual é o caminho? Acho que é para cá. Tenho quase certeza que é indo bem para a direita. Quase. Não absoluta. É um Agumon comum ali, não é. Não é ele que a gente quer. Mas continua indo para a direita o máximo que eu puder. E entra no último caminho para cima possível. Eu lembro disso. Mumon. Continua indo para a direita. Não. Não é aqui. É o máximo para a direita possível. Dentro desse túnel. Ah, mas aqui desce. Não sobe. Tá. Vamos dar uma olhada aqui e ver o que acontece. Eu acho que não é aqui, mas vamos ver. E ainda eu continuo indo para a direita. Cara, eu tenho quase certeza que é aqui. Porra lá. Adalhas. Ah, vamos fugir aqui. Tchau. Para a direita? Não. Aqui não. Para cima. Isso. É, eu acelerei ali. Foi sem querer, galera. Costume. Ele tem que estar aqui. Ah lá. Ah, moleque. Vamos lá. Eu acabei pulando diálogo com ele, mas não tem problema. É ele que tem o microfone e é dele que eu vou ter que tirar. White fake folder. Cartas brancas que ele tem. Tá, eu vou usar minhas cartas mistas. Eu acho que dá para ir. Eu não lembro quais são os truquinhos dele, mas eu vou tentar. Ele é cheio dessas estratégias aí, né? Isso. Ele não botou carta alguma. Vamos ver o que acontece. Sumou um patamão. Ah, ele vai fazer magnan gemão. Esse tipo de coisa aí. Deixa ele botar lá as cartinhas dele. Eu não posso fazer nada. Aham. Pera aí. Vamos ver se eu vou fazer isso. Eu quero ganhar. Nossa, ficou com muita defesa. Lá vai. Eu vou ganhar só por causa do ataque. Porque o HP, eu vou ficar com muito mais, né? Tá, eu acho que essa estratégia dele não foi muito esperta. Não contra mim. Tá, eu já não sei o que ele vai fazer aqui. Ele passou. É claro que ele passou. Vou usar Blue Power para estar usando aquela... Saco Yamão ali. Claro. Não posso usar mais nada. Bom, só posso usar essas duas cartas. É, eu já sei o que ele vai fazer. Ele vai começar a fazer Angemon ali e... E esse round eu vou perder. Com quase certeza. Tem mais, olha só. Perdi. 5 cartas de Angemon, eu nem sei o que isso vai dar. Vai dar mais de 200 de HP para ele. De ataque, sei lá. Quase, né? Porque o máximo é 99. Tá tudo bem. Vamos lá, mais um round. Cara, aquela estratégia ali do pata-mão dele... Não, do Angemon. É ter cartas que... Destroem aquela, como... Caos Vírus e... Aquelas cartas que causam dano de 30, por exemplo. O que é muito bom, você tá usando. E... Como não aconteceu aqui comigo, não apareceu, é questão de sorte. Tendo feito isso, você ganha ele fácil. Poxa, não tem cubo pra usar ali. É, perdi esse round de novo. Scramble up. Nossa. Perdi. Bom, vou tentar vencer ele em off aqui pra gente ganhar tempo, pessoal. Vamos lá. Bom, galera. Eu acho que eu finalmente derrotei ele depois de umas... Quase 10 tentativas também. Pô, mano. Esses caras são muito difíceis. Você é doido. R-Booster 03. É isso aí. Vamos ver, né? Vamos pegar aí o microfone do carinha lá, né? O que? Eu perdi? É sério? Eu não sou bom o bastante ainda. Obrigado. Leve isso. É o microfone do Etemon. Eu vou ficar mais forte, então vamos duelar. De novo. Eu virei com uma pasta muito mais poderosa e eu... Farei ambos os Etemon e os Divermonds me obedecerem. Ó, esse cara tá ambicioso, hein? É, galera. Agora eu vou voltar pra cidade. Abrir essas cartas e aí a gente volta pra Ilha dos Duelos. Bora lá. Ok, chegamos. Vamos abrir essa carta logo. Essa pasta, né? Vamos lá. Coloque um Tijumon. Marrom do inimigo. Do oponente, né? Não do inimigo. No lixo. Ah, mas tem que ser marrom. Esse aqui é bom. Deve dar mão. Esse aqui também é bom. É. Vamos tá fazendo algumas edições aqui, então. A gente não tem problema. Vamos ver. Esse é um baralho bem misto que eu tenho aqui. Tirar esse Kewkimon aqui, né? Kewbimon, melhor dizendo. Eclipseundo. Eu não tenho essa carta aqui ainda. Tem que botar. Tá, mas o quê? Mamutimon. Não sei. Vou deixar ele aí. Geralmente não é muito bom ter essas cartinhas aqui, mas... Deixa eu ver. Playpower. Eu não sei o que eu posso tá fazendo aqui. Simão Devimon. Simão Devimon é legalzinho, mas não é. Tô usando em outro baralho. Tá, eu vou colocar... É... Aquele... Vou colocar todas as cartas marrões do Digimon no lixo. Bom, deixa eu ver, né? Quais as cartas do Etemon pra eu poder tá editando. Eu acho que é melhor assim, galera. Bora lá. Vamos direto pra ele dentro dos duelos. É, galera. Chegamos e... Vamos tá aqui, é... Entregando o microfone pro... Pra esse cara aqui. É, esse é o meu microfone. Bem, tá tudo bem. Eu já fiz um novo. Ó. Mas obrigado por ter ele encontrado, né? Vamos lutar. Isso. Fui lá por nada, tá ligado? Ai, ai. É, bora batalhar com ele. É... Vermelha. Cartas vermelhas. Ok. Eu vou usar meu baralho misto aqui, porque vai que... Né? Hum... Não gostei. Não gostei. Tem muito blue power aqui, mas eu vou usar, né? Já deixa acumulado aí esses cubos azuis. Aliás, eu não vou poder usar a carta branca ali, né? Eu não posso usar desmão nenhum. Esse aqui eu já perdi. Mais por azar meu do que qualquer outra coisa. Tá tudo bem. O round é dele. Vamos ver se isso vai me ajudar. Quê? Ele tá só subindo o poder de fogo dele, né? Vermelho. Ele tem um Argromão. Tá 30 de dano certinho. Vou detonar essa carta dele aqui. Isso é louco. 15 de dano para todos os desmães. De dono, isso. Ah, põe isso aqui. Que aí ele não detona a minha carta. Ele quer cometer suicídio? Tá bom. 30 de dano, ele quer destruir aquela minha outra carta. Nada disso. Pera aí, vou alimentar essa carta aqui. Haha. Muito bem, vou ganhar. Esse aí batalhou até o fim, né? Mas ainda não é o fim. Temos um terceiro round. Eu tô contando vitória cedo. E é certo que eu posso acabar perdendo aqui. Principalmente com essas cartas aí, ó. Que veio. Ah, meu Deus. Nem adianta eu estar usando isso aqui. Não veio nenhuma carta para estar me ajudando. Só a carta de Digimon. E essa Spower aí da vida. Vamos torcer para que isso dê certo. É, perdi. Olha aquelas cartas vermelhas dele ali, mano. Muito fortes. Bom, a gente já sabe o que eu vou fazer, né? Vou tentar derrotar ele em off. Para a gente ganhar tempo. Bora lá. Galera, ganhei. Muito bem. Não demorou muito, não. Só foi duas tentativas, só. Pois é, né? Eu não sabia que demorou tanto, mas eu consegui. Você tem bons sentidos. E aí? Você é incrível. Agora, vou ter que reconstruir meu folder, né? Basta. E ainda falta o metal. E tem mão. Ah, você tem que me derrotar para seguir em frente. Vamos ver, né? Metal e etemão. Amaterasu Blue Master. Coisa vai ficar feia. Vamos ver que cartas ele tem para eu estar estudando. Ele. Ó, cartas boas, hein? Cartas excelentes. É, ele tem Blue Power. É claro que ele vai ter isso. Ah, não posso usar essa coia-mão. Três... Tá bom. Não tem problema, não. Vamos ver se dá para ganhar com isso. Ah, ele vai fazer alguma coisa com aquelas cartas ali que... Vai ficar mais forte. Ah, ele vai roubar uma carta minha. É isso. Malandro. Deixa ele roubar, vai. Fica à vontade. Pronto. Vai fazer o quê? Espertinho. Vamos ver agora. Ô, rapaz. Tem um galante mó ali que eu não vou poder usar. São cartas boas, mas eu não vou poder usar algumas. A maioria. Nossa. Vou ter que... Vou ter que ser na força bruta aqui. Ele passou. Eu ganhei. Não, eu vou perder. Porque eu vou ficar com zero de HP. Sacanagem. Ele tinha 95 de ataque e eu 95 de HP certinho para ele ganhar. Por isso que ele passou. Tá, vamos ver no que vai dar, né? Ele passou. Vamos usar a Blue Power aqui, né? Não sei que carta eu vou estar usando aqui. White Power também. Olha. Eu não posso usar essa pelo som aqui. Glossomão, quer dizer. Mas eu posso usar a Mammoth Mammoth. Eu quero saber o que ele vai fazer. Eita. As cartinhas dele ali são fortes. Eu não queria ter uma cartinha que roubasse a cartinha dele. Bonito, né? Essa saco e a mão dele. Ah, muito safado. Ele vai destruir a minha carta que destrói. É, entende. Entendido. O problema não. Na verdade tem. Eu não vou ganhar essa jogada. Se eu tivesse uma carta dele pra... Uma carta pra poder roubar a dele, né? Seria ótimo. Mas eu não tenho. Bom. Ele passa e eu perco o jogo. Porque não importa se eu vou detonar essas cartas dele. Eu não vou ter... Pontos o suficiente pra ganhar. É. Próximo round, galera. Próximo round. Essas coisas que acontecem. Beleza, galera. Eu acho que eu consegui ganhar ele dessa vez. Seis tentativas. Esse já foi mais difícil. Aí, ó. Ganhei. Boa. É, rapaz. São coisas que acontecem. Eu perdi. Eu deveria ter prestado atenção. Você tem habilidade pra ganhar... Me ganhar, né? Me vencer. É claro que assim que eu conseguir um folder melhor, eu serei diferente. Tá bom. E agora King é teu bom. Incrível como um garoto como você foi capaz de chegar até aqui. Mas se a sorte para aqui... Ora, deixa eu dar o seu traseiro. É. Falando de sorte. Eu só tenho ganhado por causa de sorte. Vamos lá. Hum. Cartas não muito boas. Não tem nenhuma carta programa. Ele tem isso daqui. Tirou uma carta que eu nem ia poder usar mesmo. Tudo bem. É. Green Force. Tá, beleza. Sério que eu só posso usar isso? Ele vai começar a sumô e ter mão, né? Não. Eu não sei o que ele vai fazer. Mas eu vou esperar. Vou esperar pra ver. Ah, ele vai roubar uma carta minha. É isso. É. Já era. Perdi. Ainda que eu use Gold Aura, não vai ser o suficiente. Tudo bem. Esse é outro daqueles que roubam cartas. Mano, eu gosto muito dessa carta que rouba. Só consigo encontrar ela. Vamos, velho. Vamos, velho. Eu tenho Blue Power. Coisa que eu não vou usar. Eu posso usar esse H-Capo Terimon aqui. E eu tenho medo dele roubar minha carta de novo. Eu tenho quase certeza que ele vai fazer isso. Ah, mas vamos tentar, né? Tô perdendo em questão de HP. E ele passou? Vamos usar um Gold Aura aqui, vai. Se ele não roubar minha carta, eu tô de boa. Ele vai fazer isso? Vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Pera aí. Tá. Eu ainda tenho mais uma coisa aqui. Ele vai... Ah, eu não acredito que ele tem isso. Eu vou deixar ele com zero de HP, mas ele também vai me deixar com zero e eu vou perder. Ok. O jeito é tentar ir off. Pera lá. Opa, pessoal. Eu acho que eu venci aqui, hein? Vamos ver. Ahá, ganhei. É, ele não tinha nenhuma carta no campo. Porque eu detonei todas com Calzeiros e esse tipo de coisa. E ele usou uma carta que reduz todas as cartas do... Todo ataque do minhas cartas pra zero. Mas mesmo assim eu ainda tenho mais HP. Ah, ganhei. Muito bem. Bostei R. R. Booster 04. Beleza. Olha só. Que maravilha. O quê? Eu? O perfeito King Etemon perdi? Você só teve sorte ganhando contra mim? Pela sua sorte eu vou te dar o troféu do sol. Com prova de... É... Do rei das batalhas de Amaterasa. Eu gosto de você. Então eu vou dar pra você o troféu do sol. Obrigado, rei Etemon. Opa, valeu, mano. Esse é o símbolo do rei das cartas de Amaterasa. Ótimo. Agora eu sou o número um jogador de cartas, né? O jogador número um de cartas em Amaterasa. Hã? Não. Eu sou o número um. Aconteceu que você só teve sorte. Bem, eu tô caindo fora. Até depois, King Etemon. É, galera. Isso foi engraçadinho e tudo mais. Mas é isso aí. Eu posso estar desafiando eles novamente. Os Divermon também, se eu quiser. Pra tá conseguindo aí algumas cartinhas. E os Black Agumon agora. Eles estão disponíveis no... No subterrâneo, né? Eu posso ir lá enfrentar eles pra conseguir cartas raras. E só existe um de cada tipo. Pois é. Depois eu penso nisso daí. O que a gente vai fazer. Eu quero dar continuidade à história do game, pessoal. Pois é. E isso aí. A gente se vê aí no próximo vídeo. Beleza, galera? Eu quero agradecer a todos que assistiram então até aqui. Deixa aí o like, pessoal. Considere tornar um membro no canal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Fui.